Oi, bom dia, sou Nuri, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar sobre a casa aqui do Japão, mas antes gostaria de responder no comentário que eu recebi agora, né? Estava querendo saber como que é a oração de budista e queria ver a buddhista, né? Só que infelizmente eu não sou budista, bem, nem sou sinto isso, nem sei aquilo lá, porque eu não pertenço, não... religião certa, mas isso não quer dizer que eu não finjo do Deus, não finjo, eu acreditar, acredito, acredito em bastantes coisas, só que eu não pertenço, é isso aí, tá? Bem, voltando no assunto, eu gostaria de falar, como falei, né? Como que é a casa aqui do Japão? É que nós estamos, aliás, eu tô muito puxado por por causa disso, que estamos reformando uma casa muito antiga aqui do Japão, né? Uma casinha mesmo, uma casinha bem pequenininha, mas estamos reformando. E, na verdade, é claro, né? Na verdade, é melhor você se chamar pedreiro, não sei se fala pedreiro, né? Taixão para renovar, mas como nós estamos querendo fazer em si aqui mesmo, nós estamos fazendo, por isso que tá muito corrido. Bem, então, aproveitando, gostaria de falar a diferença entre a casa do Brasil e do Japão. A diferença tem bastante, mas é o mais diferente, eu acho que as casas aqui do Japão é feitas de madeira, do Brasil é tijurro. Do Japão tem que pensar nas umidades, umidade, terremoto e frio. No Brasil não, né? Não tem, assim, muita umidade, né? Tão frio e, claro, não tem terremoto. Então, já é muita, assim, construção muito simples, comparando que no Japão é muito complicado. E também, por exemplo, o chão da casa do Brasil já é em cima do terreno, certo? Se não me me engano, me lembro que meu pai colocava em cima o concreto para fazer o chão da casa, né? Em cima do terra, assim, bem em cima mesmo. Agora, aqui no Japão, eles fazem um redor de concreto ou tijurro, assim. Quem mora aqui no Japão já sabe, né? No redor da casa, em cima, que vai começar a montar a casa. Então, a maioria das casas aqui do Japão tem um espaço que dá para entrar a pessoa, assim, agachando, assim, né? Tente para ver, né? Para que o ar entra, para não ficar muito úmida e também para evitar ficar muito frio, porque o chão mesmo, assim, o terra fica muito frio, a gente levanta para não ficar muito frio e também não pegar muita umidade. Então, é isso, né? É muito complicado. No momento, nós estamos renovando a cozinha, né? Nós tiramos aquele todos, todos os armários, todas as coisas que teve no cozinha, né? Desmontou e já jogamos fora. Depois, em segundo, meu marido pintou a parede de cima da cabeça, não sei, eu esqueci, né? No Japão fala tenjo, em português é esquecer. É que eu sempre esqueço, não sai aquele palavra, aquele palavra mesmo, né? É o lado de cima, pronto. Para a cozinha, né? Com a tinta. Depois, ele arrancou todo o chão para ver como que está, só que embaixo estava muito com o fungo que fala. Então, ele fez uma limpeza grande. Agora, como a casa está um pouquinho assim, torta, né? Ele vai ter que levantar. Então, aqui à frente, ele vai levantar, vai colocar danetizar. Não sei como fala em português, né? Para evitar ficar frio, né? Então, ele vai colocar esse negócio para evitar ficar frio. Depois, vai colocar o chão. Depois, eu acho que ele vai pintar a parede, ou fazer, né? Geralmente, pinta ou coloca esse parede, mas tem um papel assim, para pôr na parede. Então, ele talvez vai pôr isso na parede. E depois, vamos colocar o sistema kitchen. Sistema kitchen é em inglês, né? Seria em português, cozinha sistemática. Não sei como fala. Não sei a palavra, certo? Nós falamos de sistema kitchen. Vamos colocar aquele lá, o armário que tem torneira, tem o gás, tudo, né? Vamos colocar. Aí, a cozinha fica pronta. Mas ainda tem que consertar o quarto, o banheiro. E tem muitas coisas. Então, bem. Agora, mas eu acho que daqui a dois, três meses, acaba tudo. Ou seja, tem que acabar, né? Então, tá muito corrido, porque ele, tanto eu, estamos trabalhando, né? Eu trabalho bastante, mas, às vezes, mas, mesmo assim, né? Tô trabalhando, e meu marido tá trabalhando direto. E, sábado e domingo, tem que fazer isso, né? Para quem tem interesse, saber como que é a casa aqui do Japão, vou deixar no vídeo o lugar pra vocês entrar no vídeo do meu marido. Só que, infelizmente, tá tudo em nirungo, tá tudo em japonês. Mas, dá pra ver, né? Dá pra saber como que é, mais ou menos, tá? E, assim, e ficar tudo prontinho, vou voltar, sim, fazer algumas receitas aqui do Japão pra mostrar pra vocês. Mas, até isso, aguarde. Tomara que tudo dê certo, né? E, depois, puder passar pra vocês antes e depois, né? Pivôa e afra. No momento, esse depois, tá só no dentro do cabeça do meu marido. Então, assim que ficar prontinho, vou mostrar, bom? Muito obrigada e bom tchau pra vocês. Tchau! 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 Tchau!